Olá turminha, tudo bem? A tia hoje está aqui para revisar as vogais que vocês já conhecem, tá bom? Vamos lá para relembrar? Vogal A, vogal E, vogal I, vogal O, muito bem, vocês já conhecem essa vogal e a tia mandou para casa um dever muito legal, tem que ter bastante atenção para vocês fazerem bem certinho, vocês vão gostar, tá bom? Vamos prestar atenção no que a tia vai explicar? Preste atenção aqui, a tia mandou as vogais assim, cada uma numa cor, tá vendo? Essa daqui é qual vogal? É a vogal A, quem falou A acertou, muito bem, que cor que está a vogal A? Que cor é essa? Vocês conhecem essa cor também, é a cor vermelha, muito bem, agora a gente vai olhar aqui para essas figuras e vamos procurar qual começa com a letrinha A, vamos olhar, qual dessas aqui começa com a letrinha A? É a abelha, muito bem, a abelha começa com a vogal A, muito bem, aí vocês vão colar aqui em cima, tá? Depois vocês vão pegar a vogal A, qual é a cor que está a vogal A? É a cor azul, muito bem, vocês vão olhar aqui a imagem novamente e procurar qual dessas imagens começa com a vogal A, procurem, é a estrela, quem falou estrela acertou, muito bem, vai colar aqui em cima, tá bom? A tia não vai fazer tudo para eu não dar a resposta para vocês, né? Senão não tem graça, agora vocês vão ter que procurar ali, aí em casa, a vogal, começa com a vogal A, aqui começa com a vogal E, aqui começa com a vogal I e com a vogal O, tá bom? Vai fazer do jeitinho que a gente explicou, tá bom? Caprichem, façam com bastante atenção, paciência, vai ficar bem bonito, tá? Beijo, saudade!